Um gasto de um milhão e duzentos mil É um gasto muito baixo Até do Vaticano ficaram surpreendidos Considerando outros países Por exemplo, em Lisboa Lisboa foi feito o Dia Mundial da Juventude Foi realizado um altar Uma esplanada muito parecida Mas o custo foi muito mais alto Aqui em Timor O governo conseguiu manter os custos mais baixos Então, quando se fala de doze milhões Quinze milhões Até o LI 18 É tudo bobagem Desculpe a palavra É tudo falso Foi um milhão Então, esta realização é permanente Continua para Timor Para fazer outras manifestações Celebrações religiosas, etc. No futuro Então, é um investimento Para a vida social e religiosa de Timor Daqui aos próximos cinquenta anos mínimo Porque é uma construção sólida Então, isto devo dizer Parabéns ao governo Que gastou pouco Presença sua santidade Papa Francisco e Timor-Leste Haneçam honra ida Bepovo Timor-Leste Tambane dadão Sarani católico e Timor-Leste Entusiasmo Ato participa a eventu Adriano Verdial Marito da Costa Gemene